O Saber Direito dessa semana é sobre direito de empresa. Se você tiver dúvida sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Joaquim Fernandes, continuo a semana de Direito Empresarial. Vamos à aula de número 4. Agora nós vamos discutir a responsabilidade dos sócios, a integralização do capital, vamos discutir obrigações dos sócios, ou seja, as ações decorrentes a partir do registro da empresa na sociedade comercial junto aos organismos correspondentes. Vamos lá. O artigo 1001 do Código Civil tem redação clara e importante para nós começarmos a nossa discussão. Vejam, as obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato. Vejam como a partir da primeira aula e esta aula de número 4, nós estamos encaixando os assuntos de maneira que fica bem claro, até em relação à aula anterior, do momento do registro do contrato da sociedade empresarial e os seus reflexos agora estudados a partir do 1001. Nós vimos nas aulas anteriores, em especial na aula anterior, repito, de que quando eu registro o meu contrato no órgão competente, nasce aqui a minha personalidade jurídica, a personalidade jurídica da empresa. Pois bem, quando se constituiu a personalidade jurídica da empresa no organismo correspondente, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber o seguinte. Lá, no contrato, eu tenho definido quem são os integrantes da sociedade, eu tenho definido também as responsabilidades, eu tenho definido a sede da empresa, as cotas, o capital, muito bem. Mas eu também preciso definir, dentro dos princípios de direito empresarial, como fica a responsabilidade de cada um dos integrantes daquela sociedade. E vejam, a primeira parte do artigo é muito clara. Quando eu registro, as obrigações começam a contar imediatamente após o registro. Por quê? Porque a partir daquele momento, com a efetivação do registro, eu tenho que aquela sociedade empresarial é regular registrada e, portanto, para efeito total para terceiras pessoas, eu já vou saber qual é a natureza daquela sociedade empresarial, quem são os seus integrantes e as responsabilidades de cada um. Mas a pergunta é sempre recorrente com relação à responsabilidade de sócios. Professor, mas como é que fica a responsabilidade? Mas por que eu tenho que definir responsabilidades no meu contrato e por que a redação deste artigo mil e um desta forma? Mas todo mundo que faz par da sociedade efetivamente não é responsável? Sim e não. Depende das circunstâncias. A rigor, se todos os sócios que integrarem a sociedade delimitarem e estabelecerem entre si que a responsabilidade de todos estarão à frente da sociedade, todos, de maneira indistinta, praticarão atos da sociedade, todos serão responsabilizados. Mas nós vamos ver à frente que é possível que um sócio assuma a condição de sócio-gerente. Pode ser que a sociedade estabeleça a contratação de um administrador não sócio. Pode ser que ela contrate um diretor não empregado. E aí eu preciso entender e preciso esmiuçar nestas aulas como fica a responsabilidade dos sócios e daqueles que eles estão nomeando para representar a sociedade. Mas vamos lá. Na parte final do artigo mil e um, eu tenho aqui, ó, as obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato. Aí vem vírgula. Se este não fixar outra data, determinam quando liquidada a sociedade. Vejam como, às vezes, a redação é de uma simplicidade absoluta. Por quê? Eu já sei quando começa, ou seja, com o registro, com a sua efetivação no órgão competente. Eu já vou saber quando ela pode terminar. De duas formas. A primeira forma, se a sociedade tiver prazo determinado. Então, eu já sei quando ela vai começar e quando ela vai terminar. Esta é a regra para eu entender a qualquer forma de contrato determinado. O início e o término previamente definidos. Muito bem. O segundo ponto é o saber quando a sociedade está por prazo indeterminado. E quando é que ela vai se encerrar? Ora, ela vai se encerrar, e aqui estamos falando do encerramento das atividades empresariais, da sociedade empresária, de uma forma regular. Ou seja, quando os sócios deliberarem que vão encerrar as atividades da empresa. E, portanto, vão dar baixa ao registro da constituição da sociedade no órgão competente, na junta comercial. Então, vejam, não há muita dificuldade em eu interpretar e tentar compreender o que o artigo 1001 quer dizer. Ele quer dizer, até repetindo o que vem dito no 978, 979, no 981, todos do Código Civil, dos momentos em que eu tenho para a constituição da sociedade e os seus reflexos no que diz respeito à inscrição no órgão competente. Ok? Muito bom. Então, definido a responsabilidade do sócio, eu preciso avançar. E de que forma eu vou avançar? Eu vou avançar, sim. Vejam só. Depois que eu leio o artigo 1001, por sequência lógica, eu vou ao 1002. E ele diz, olha, o sócio, este talvez seja das aulas que vamos dar aqui, o que vai motivar uma explicação um pouco mais alentada e mais detalhada. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções sem o consentimento dos demais sócios expresso em modificação do contrato social. Quem lê este artigo se surpreende. Fala, meu Deus do céu, mas eu não estou entendendo. Quer dizer que os sócios vão deliberar que o outro sócio vai ser retirado da sociedade? Na verdade, a doutrina tem uma série de divergências quanto à interpretação deste artigo 1002. Por quê? Porque a redação realmente, até para você que está ouvindo a minha leitura deste artigo, ficou esquisito. E por que ficou esquisito? Como é que vão se deliberar o óbvio que eu não quero nós três sócios, dois não querem que eu seja mais sócio e vão me retirar da sociedade? Isso é óbvio. Mas este artigo não quer dizer, ou melhor, não é tão óbvio assim. Na verdade, a doutrina quer dizer, embora haja alguma, uma ou outra divergência, que este artigo não se aplica de maneira indiscriminada a todas as sociedades empresariais. E por quê? Porque, na verdade, o que este artigo quer dizer é que naquela sociedade de capital e indústria, atenção, o que é sociedade de capital e indústria? Para aqueles que têm pouca afeição com o direito empresarial, com atividades de comércio, veja, a sociedade de capital e indústria, ela é muito simples de você compreender pelo nome. Capital e indústria. Alguém nesta sociedade vai entrar com dinheiro, com o capital, vai ser o investidor, vai ser aquele que detém o capital para que a empresa se constitua e se desenvolva. E outro pode ser apenas o sócio do trabalho, aquele que executa. Muito comum o exercício de algumas sociedades muito específicas, que têm um conteúdo de produção de trabalho técnico de grande relevância, que os sócios têm a ideia, têm o capital, mas não têm a figura daquele sujeito que conhece do riscado, que conhece dos detalhes. Então, os sócios colocam na estrutura da sociedade um sócio de indústria, o sócio do trabalho. Ou seja, de três sócios, um pode se configurar como o sócio de trabalho. Perfeito? Mas, professor, eu continuo ainda com uma dúvida. Se a hipótese que o professor formulou de três integrantes de uma sociedade, dois são capitalistas e um é de indústria, não é a mesma coisa? Ou seja, o professor não está falando o óbvio do que está escrito na lei? Não. Mas atenção, olha, dois capitalistas e um de trabalho. Vejam que o artigo falou, olha, só posso excluir um sócio sem somente ser houver a concordância do outro. Por quê? Nesta sociedade de capital e indústria, onde eu tenho uma pessoa muito qualificada como sócio de trabalho, se um dos sócios resolve excluí-lo do trabalho, há um claro prejuízo ao desenvolvimento da sociedade. Portanto, quando a lei quer dizer, eu só posso excluir um com o consentimento do outro, eu estou aplicando quase que indistintamente este artigo à hipótese da sociedade de capital e indústria. O que quer dizer, só posso tirar aquele sócio de trabalho se os dois capitalistas concordarem. E vejam, aqui não dá nem para falar em um quórum qualificado. E eu estou aqui falando em três, poderiam ser mais pessoas. Eu preciso da unanimidade, eu preciso que os sócios concordem, porque senão a briga ou uma divergência pessoal de um dos sócios capitalistas com aquele que é o sócio do trabalho, sociedade de capital e indústria, eu vou ter o quê? Uma divergência que exclui um dos sócios em prejuízo ao resultado da sociedade. Resultado este, tanto de característica financeira, como patrimonial, como empresarial. E aqui vamos falar em empresarial comercial, porque as pessoas às vezes conhecem uma determinada empresa, acreditam nesta empresa, porque uma das pessoas que ali está, no caso que nós estamos trabalhando como exemplo, é um sócio de trabalho, é uma pessoa de extrema credibilidade no mercado. Então, aquela pessoa de extrema credibilidade no mercado também empresta a credibilidade à sociedade. E a sua saída abrupta ou uma saída intempestiva, motivada por questões de um dos sócios, pode efetivamente comprometer o bom funcionamento da empresa, como sugere o artigo 1002 do Código Civil. E parece que a gente tem agora uma primeira pergunta. Então, vamos aguardar aí a primeira pergunta do dia. Quais os principais direitos dos sócios? Me parece que isso é muito, vem muito ao senso comum. Eu não preciso estudar o direito a fundo para que as questões de obrigações de sócios aflorem no meu raciocínio. Por quê? O que você acha que é direito do sócio? Eu lhe devolvo a pergunta. O que você acha que é o direito do sócio? Veja só, quando eu integro uma sociedade empresarial, o que eu espero desta sociedade? Espero que, junto com outras pessoas, os meus sócios, eu realize o objeto social da empresa. Lembre-se que quando nós tratamos lá atrás, no artigo 967 do Código Civil, sobre o que deve constar no documento de declaração de empresário, quando ele for fazer a sua inscrição, uma delas é o objeto social. Ora, se eu e mais algumas pessoas nos reunimos para formar uma sociedade, o que eu espero que eu tenha como direito? Eu tenho o direito de participar da administração da sociedade? Eu tenho o direito de participar do resultado financeiro da sociedade, oferir vantagem econômico-financeira? Eu tenho o direito de representar a sociedade se, e somente se, eu não diferenciar, eu não diferenciar quem será o sócio-gerente ou não. Eu tenho o direito de participar das atividades mais importantes da sociedade, dos seus destinos. Afinal de contas, também disse isso numa das aulas, como quando cuidamos da criação da empresa, uma coisa importante é aquela expressão latina, que eu não gosto muito de falar em latim, mas é importante, que é afexio societatis. Ou seja, os sócios naquela afeição que mantém entre si, vai dar a cada um de seus integrantes da sociedade empresarial, todos os direitos necessários para o desenvolvimento da atividade empresarial, com todos os seus benefícios, e nós vamos ver mais à frente, também com suas obrigações. Ou seja, os meus direitos são muito claros e inerentes à minha atividade empresarial. Lucro, trabalho, resultado financeiro, tudo isso está relacionado com os direitos dos sócios. Perfeito? Isso é importante. Vamos lá. Agora, vamos examinar um outro artigo importante, que é o 1003. O artigo 1003, ele tem a seguinte redação, a sessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes. Muito bem. Criei a sociedade, preencho os requisitos legais da sociedade, já entendi quem são os seus integrantes, já entendi até em função da primeira pergunta do dia sobre os direitos dos sócios, e eu tenho que entender que cada sócio está lá no contrato com um percentual de participação. Então, a chamada, as duas redações são possíveis, cotas ou quotas, as duas redações são absolutamente precisas. O código, por exemplo, utilizou quota, Q-U-O-T-A, enquanto nós temos a doutrina aceitando, e mesmo a jurisprudência, quota. Pois bem, se a integralização de cada uma das cotas, quando eu vou registrar a minha empresa, está lá delimitado que na sociedade X, A, B e C terão participação societária correspondente a um X número de cotas com valor específico. Perfeito? Então, está lá, especificamente, tantas cotas com valor tal. Porque as cotas representam, na verdade, bens corpóreos e incorpóreos da empresa. A expressão de cotas no contrato, ela dá a noção do quanto, em princípio, porque às vezes ela pode ter apenas um caráter meramente inunciativo, do que vale, ou quanto vale, ou como vou valer, ou como vai valer, perdão, a sociedade a partir da integralização das cotas, a partir das cotas que são anotadas no contrato social. Pois bem, vejam como as aulas escolhidas foram exatamente para encadear o raciocínio. Se eu falei minutos atrás, como falei na aula anterior, sobre afexio societatis, afeição entre os sócios, eu não posso, de maneira abrupta, dizer que na sociedade que eu integro, sociedade empresarial, eu, pura e simplesmente, estou cedendo minhas cotas para uma terceira pessoa. Então, imaginem, é uma situação corriqueira. Começam os sócios a divergirem entre si, começa a haver um esvaziamento, um esgarçamento da afeição entre os sócios. E aí, um deles, muitas vezes por pura birra com os demais, resolve que vai ceder as cotas para, eu não quero mais ficar nessa sociedade, vou ceder para terceiro. Ele pode. Veja, o código foi de uma clareza, uma redação impressionante. Ora, evidentemente que eu não posso. Vejam só, imaginem a situação, quer dizer, eu cedo, sem conversar com os demais, para um terceiro, que eu não sei a origem desse terceiro, eu não sei se ele é capaz, veja, eu não sei se ele é capaz para o exercício da atividade empresarial, eu não sei se ele está impedido, para a atividade empresarial, eu não sei se existe alguma incompatibilidade empresarial entre esta pessoa a quem foram cedidas as cotas, com a sociedade que está atuando, eu preciso ter bem na minha mente, bem raciocinando, bem claramente, que não posso. Eu preciso do assentimento dos demais. Por quê? Primeiro porque o código falou. E às vezes eu sempre digo, se a lei falou, não tem jeito, não dá para a gente ficar tentando contornar o texto legal. Observem. Está escrito claramente, sem a correspondência, com o consentimento dos demais sócios. Ou seja, porque eu não posso quebrar a afeição entre eles. Vejam como os assuntos ficam encadeados. Eu não posso quebrar esta afeição. Não posso colocar como, e eu vou usar uma palavra vulgarmente que não se aplica no direito, eu não posso colocar um corpo estranho na sociedade, porque eu estaria complicando a vida societária e querendo, de maneira forçada, que terceira pessoa passe a atuar como empresário, sócio naquela empresa, à revelia daqueles que ficaram. Então, não há como eu trazer um terceiro para figurar numa sociedade pré-estabelecida, a partir de uma sessão sem o consentimento dos sócios. E vejam, quando a parte final fala, não terá eficácia quanto a estes e a sociedade, ele também dá uma dica ao leitor, ele dá uma dica a quem está acompanhando a aula de hoje. Muitas vezes, dentro daquele exemplo que eu dei há minutos atrás, esta divergência, desta disputa entre três sócios, eu gosto sempre de dar o exemplo de três sócios, porque três sócios já vai gerar uma confusão dos diabos. Então, vejam, se eu pego estes três, um deles resolve que vai ceder as cotas, mas ele não o faz formalmente, ele simplesmente fala para alguém, fala, eu vou vender as minhas cotas na empresa tal. Faz um instrumento particular de sessão de cotas. Então, vejam, a redação é clara, não vai valer se não tiver o consentimento dos demais, ainda que eu tenha um documento escrito, ainda que eu tenha um documento formulado entre o sedente e terceira pessoa, eu, este documento, não vai produzir efeitos em relação à sociedade, mas não vai excluir o sócio sedente de responder a quem quer que seja, ou aos seus sócios, ou àquele que adquiriu e que se viu prejudicado, de responder judicialmente, por perdas e danos, por qualquer outra consequência, de seu ato desprovido de fundamentação legal, em especial ao arrepio do artigo 1003 do Código Civil. Ok? Vamos lá. Continuando. Então, vejam, quando o artigo 1003 tem o seu parágrafo único, uma redação também interessante. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o sedente solidariamente concessionário perante a sociedade de terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Aqui vai haver a necessidade de eu fazer uma pequena interpretação também envolvendo o direito do trabalho. O artigo 1003, ele delimitou, ao contrário do que fazia o Código Comercial anterior, ele delimitou o alcance da responsabilidade do sócio que deixa a empresa. O sócio que deixa a empresa, o sedente, ele não pode ficar absolutamente indefinida à sua responsabilidade. Então, eu saí da sociedade agora, no mês, em janeiro de 2014, eu não posso ficar até 2020 responsável, se eu sair da empresa em 2014. Então, a lei estabeleceu, olha, vamos criar um critério, o objetivo numérico. Você é responsável até dois anos após a sua saída da empresa. Então, todos os atos que eu pratiquei até o momento da minha saída, eu poderei ser responsabilizado pelos sócios ou por terceiros em até dois anos da minha saída. Por que eu falei inicialmente, quando estava me manifestando a respeito do artigo 1003, sobre a sua relação com o direito do trabalho? Porque no direito do trabalho, o entendimento é um pouquinho diferente e colide completamente com a redação do artigo 1003, parágrafo único. No direito do trabalho, a responsabilidade dos sócios, este é um entendimento jurisprudencial consagrado pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim como pelos todos os tribunais regionais, de que se o trabalhador prestou serviço à empresa, em determinado momento, cuja composição societária, a época em que ele prestou o serviço, foi sócio A, B e C, mesmo que um desses sócios se desligue da empresa e que a execução do processo trabalhista ocorra, dez anos depois, o processo está tramitando, a execução chega a um determinado momento, a sociedade não tem patrimônio. A sociedade, ao longo de toda a tramitação do processo, quebrou, quebrou oficial ou não oficialmente. Se for oficial, vai ter que se habilitar na falência, mas a empresa fechou irregularmente, encerrou suas atividades. Eu começo, enquanto o execuente de um processo trabalhista, fazer um raciocínio de trás para frente. Processo, dez anos. Mas eu trabalhei e a minha composição societária era A, B e C. Pouco importa que esses sócios, um deles, dois deles, os três, saíram da sociedade e a execução só se deu dez anos depois. Pelo direito do trabalho hoje, eles serão responsáveis patrimonialmente. Então, vejam, esta interpretação no parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil, ela deve ser entendida no âmbito empresarial e civil, porque no trabalhista esta regra não vem sendo aplicada, porque aplica-se o princípio de que o trabalhador prestou serviços, se ele, o sócio, era integrante da sociedade e foi beneficiado pela mão de obra, ele deve responder patrimonialmente. Ok? Muito bem. Vamos agora à segunda pergunta do dia. Quais são as obrigações dos sócios? Se quando eu falei dos direitos, eu falei que é mais ou menos o senso comum do que ele tem de direito como sócio, as obrigações não fogem muito disto, não. Sabe por quê? Porque um dos artigos interessantes que o Código possui, com uma redação curiosa, vejam só, artigo 1004. O artigo 1004 diz assim, os sócios são obrigados na forma e prazo previsto as contribuições estabelecidas no contrato social. Primeira obrigação. A primeira obrigação que eu tenho é a integralização da cota. Primeira obrigação pela redação do artigo 1004. E aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes vai responder pelo dano. Mas, quando eu integralizo, e uma obrigação do sócio é promover a integralização desta cota, outras obrigações vão surgir. O que se espera de um comerciante? O que se espera de um empresário? O que eu espero que ele se obrigue na condução da atividade empresarial? Que ele haja de maneira honesta. Todos que compõem uma sociedade empresarial esperam entre si que o trabalho, que o desenvolvimento das atividades empresariais se dê, primeiro, dentro dos princípios de afeição entre sócios, dentro de um ambiente de honestidade. Então, quando eu falo de obrigações de sócios, eu estou falando em obrigações, dentre elas, a obrigação da honestidade na atuação da atividade empresarial. As obrigações também de sócios de manter a sua contabilidade em dia, de promover o recolhimento de tributos em dia, de manter a organização da sociedade dentro dos melhores parâmetros para o seu desenvolvimento agradável. Por quê? Quanto melhor a organização da empresa, melhor em tese o resultado que ela vai dar aos seus sócios. Então, os sócios, dentro desta oposição de direitos e obrigações, ora, se por um lado ele tem como direito receber valores a qualquer título, por exemplo, de um prolabore pela atividade desenvolvida, os resultados que a empresa vai oferir em determinado mês dividido entre os seus sócios. Ora, ele também terá como obrigação a manutenção da estrutura empresarial dentro das regras legais. As obrigações do sócio devem ser, não só, como eu disse há pouco, a questão de obedecer regras legais, mas entre eles, obedecer o que disciplina, o que dispõe a redação dos seus atos constitutivos para que não haja divergência entre o que este ou aquele deve fazer. Até quando eu falava sobre os atos constitutivos, quando eu discuti sobre atos constitutivos, eu até disse, olha, quando você está constituindo a sua empresa, você vai poder, inclusive, assentar, e isso é comum, dei o exemplo, inclusive, de um colégio. Se você tem um colégio, você pode estabelecer três sócios, vão estabelecer as suas obrigações no âmbito da sociedade. Por exemplo, um responsável pela atividade pedagógica, o outro pela atividade financeira, o outro pela administração pessoal. Por quê? Para que eu tenha uma disciplina de obrigações societárias decorrentes de atos constitutivos que possibilite um melhor andamento da sociedade empresarial. Ok? Então, eu espero que tenha respondido a pergunta no que diz respeito às obrigações de sócio. Vamos agora continuar com a leitura e discussão de mais um artigo importante do Código Civil, que é o 1006. Vejam que, neste capítulo, nós tratamos já quando houve a exclusão de sócio e eu falava na constituição da empresa de capital e indústria, o artigo 1006, ele tem uma redação também clara. O sócio, cuja contribuição consiste em serviços, não pode, salvo com a versão em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade sob pena de ser privada de seus lucros e dela excluído. Aqui, quando nós falamos de prestação de serviços, nós estamos falando do sócio que presta serviços, que ingressou na sociedade, não com o capital, mas com o trabalho, na prestação de serviços. por favor, não confundam e não queiram colocar esta figura do sócio de prestação de serviços, do trabalho, como sendo um empregado. Ele não é. Ele não é. Não é. Tanto assim que existe a súmula do TST, se não me falha a memória, 269, que diz que, quando o empregado assume uma condição de dirigente, o contrato de trabalho fica suspenso. Muito bem. Então, por que esta ressalva? Óbvio, porque se eu exerço atividade de serviços, eu, obviamente, tenho limitações éticas e societárias. Porque se não, se esta ressalva não existisse, por que que a lei escreve, por que que foi escrito na lei, salvo comissão e contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade? Porque eu não estou tratando o sócio de serviços como empregado. Eu não posso fazê-lo. O que se exige de um sócio de serviços é que ele, efetivamente, preste os seus serviços. Por quê? Por que que eu quero esta aparente exclusividade? Aparente, porque pode haver uma conveniência, uma oportunidade e um assentimento dos demais. Na verdade, o que eu quero evitar, o que o legislador quer evitar, é que eu, sócio de prestação de serviços, comece a trabalhar em outro lugar, preste serviços em qualquer condição, especialmente aqui quando falo em empregar-se. Mas empregar-se é colocar sua força de trabalho em outro local, não é só ser empregado, por favor, em detrimento da sociedade. Por quê? Ora, quando eu crio a minha, quando eu criei a minha sociedade empresarial, quando as pessoas estabeleceram capital e indústria, estabeleceram, olha, eu sou o capitalista, o sócio capitalista e você é o que vai prestar os serviços, o que se quer é que aquele prestador de serviços atue e aja como sócio. o que se quer é que até para se evitar uma aparente concorrência desleal, não é? Porque se eu tenho esta relação direta com a sociedade empresarial, como prestador de serviços, sócio prestador de serviços, e de inopino resolvo ir para um outro local, trabalhar como empregado ou como outro sócio, eu posso criar um conflito ético entre a minha sociedade e a sociedade ou o trabalho que eu estou exercendo em outro local. Continuando a discussão que nós estamos tendo sobre sócios, sua exclusão, especialmente do sócio de capital e indústria, prestador de serviços, vejam só, nós estamos discutindo ainda o artigo 1006, então vejam só, eu não posso, não posso deixar de imaginar num caso como este de sócio que presta serviços, como vai ficar a relação dele com a sociedade. Vejam, quando nós tratamos na aula de hoje sobre direitos e obrigações societárias, mais uma vez eu sou obrigado a retomar o que disse sobre direitos e obrigações. Ora, um dos princípios de obrigações que ele tem é de prestar os serviços à sociedade, de o seu esforço intelectual e físico ser destinado à consecução fim sociedade, resultado sociedade. então quando o código exigiu que eu tenho que ter uma previsão nos meus atos constitutivos da possibilidade do sócio prestador de serviços exercer concomitantemente as mesmas atividades ou afins em outro local, eu coloco uma questão de inúmeros clausos, o que é isso? Mais uma vez essa expressão latina, eu não gosto mas não tem outra expressão que a substitua, o que é inúmeros clausos? Quer dizer o seguinte, não comporta na interpretação da norma um raciocínio ampliado, eu tenho aqui como se fosse aspas uma conduta típica a ser observada fecha aspas, por quê? porque eu não posso aplicar de maneira indistinta, porque um sócio empresário poderá participar de outras sociedades, claro, é comum que estes sócios empresários não os de prestação de serviços, eles integrem N sociedades, obviamente, sempre preservando uma limitação ética na participação nesses quadros societários, então observem, a leitura do 1006 não alcança todos os sócios, só alcança os sócios envolvidos ou envolvido com a prestação de serviços, porque se fosse, se eu raciocinasse contrariamente, eu estaria impedindo que outros sócios participassem, perdão, que sócios participassem de sociedades que não a que ele está integrando atualmente, e isso não é verdade, a verdade é, eu posso, enquanto capaz, preenchendo os mesmos requisitos de um empresário simples, eu posso, dentro das limites de capacidade, das exclusões do parágrafo único do 966, ou seja, não é atividade artística, intelectual ou cultural, ou mesmo empresário rural, então, se eu sou o empresário e participando e integrando uma sociedade, eu posso, sim, integrar a sociedade, uma outra sociedade, repito, à exceção do que dispõe o artigo 1006 no que tange a empregados, perdão, a sócios apenas e tão somente integrando a sociedade pela apresação de serviços. O artigo 1007 tem a seguinte redação, salvo a estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Vocês notaram que a leitura dos três artigos antecedentes mostra que aquele que é sócio de prestação de serviços, eu entro com a força de trabalho, ele tem um tratamento diferenciado. Por quê? Porque a sua própria condição mostra que ele ao integrar a sociedade não o fez pelo capital, ele não o fez pelo dinheiro, ele não o fez pelo valor pecuniário que integra a cota, ele o fez porque o seu trabalho é relevante, porque o seu trabalho é dentro da estrutura que se imaginou na sociedade, uma sociedade em que há o dinheiro mas aquela pessoa que presta os serviços ela é a força motriz, a força mais importante do desenvolvimento da atividade empresarial. E assim ele diz, olha, primeira parte, o sócio participa das perdas e dos lucros. Bom, até aí, me desculpe, mas é uma redação mais clara impossível. claro, eu respondo por lucros e perdas, por perdas e lucros na proporção da minha cota. Mas professor, eu não estou entendendo, mas que proporção de cota é essa? Vejam, uma empresa é dividida por sócios e integralizam cotas, valores que correspondem a uma quantidade de cotas na sociedade. Sem cotas, sem. Então eu posso ter um sócio com 40, outro com 30 e outro com 30. Então, as perdas e os lucros serão distribuídos à mesma proporção. Veja, aqui nós estamos em termos numéricos, 40, 30, 30. Da mesma forma, eu posso imaginar em 100% da minha empresa, eu posso aplicar a regra percentual. Ou seja, vou receber a razão de 40%, de 30% e de 30%. esta é a interpretação que eu dou à primeira parte do artigo 1007, a distribuição de perdas e lucros na mesma proporção em que eu integro o capital, vírgula, na segunda parte, salvo quando eu trato dos prestadores de serviço. Ele só entra no lucro, ele só entra no lucro, com a proporcionalidade também estabelecida na sua parte final, até com uma redação um tanto quanto diferente, vejam, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Por quê? Por que que ele não vai participar da perda? Porque, em princípio, o desenvolvimento da sua atividade se dá pelo trabalho que ele exerce. Ele está na sociedade pelo trabalho, ele está na sociedade pela valoração que ele tem de trabalho, emprestando-o à sociedade. Então, não teria cabimento que ele estivesse refém, refém não seria o melhor, mas que ele fosse, que ele estivesse subjugado à questão das perdas da sociedade, porque a ele não é dada a administração da sociedade. Por isso que o legislador entendeu que, para ele, o caso não é de aplicação das perdas, somente dos lucros na média. Por quê? Porque ele não participa da administração da sociedade. Ele é o sócio quem empresta a sua atividade profissional, o seu trabalho, o exercício da sua atividade. E agora, me parece que teremos a terceira pergunta do dia. Quais as obrigações primordiais dos sócios? Nós precisamos sempre ter em mente que a legislação, o Código Civil, ele é muito claro quando, no capítulo do direito empresarial, ele faz as abordagens, primeiro, começando como empresário, depois ele passa pela sociedade empresarial, tipos de sociedade, para que eu estabeleça em cada um desses momentos a figura do sócio, que começa com o empresário individualmente e depois passa a eu ter que interpretar e entender o papel do sócio em cada uma das sociedades que estarão lá elencadas entre o artigo 1037 até o artigo 1092 do Código Civil. Então, dentro desse contexto que eu aplico a partir da aula anterior, com a aula de hoje, então eu pego assim, obrigações, eu pego sócio, atos constitutivos, sócio, eu posso estabelecer esta regra, sociedade, aí eu tenho atos constitutivos, sócios, direitos, obrigações e exceções. então vejam só, eu posso perceber dentro das obrigações que eu tenho algumas que são intransponíveis, que são aquelas do 2004, 2005, 2006, que são absolutamente intransponíveis, ou seja, não posso atuar em outra empresa, ser sócio de uma empresa na condição de sócio prestador de serviços, sem o consentimento dos demais ou estipulação em contrário. Então, esta obrigação de exclusividade, de dedicação intensa à sociedade, também integra o rol de obrigações não escritas no Código. Muitas das obrigações, elas não estão explicitamente anotadas no Código Civil. Na verdade, o que eu tenho são, eu tenho que extrair obrigações a partir da interpretação de alguns artigos do Código Civil, dentre eles, aqueles a que eu me referi, 1006, 1007, 1004, 1003, que falam da importância do sócio em observar determinados impedimentos legais para a cessão das cotas, para a atuação em outras empresas, para evitar este conflito ético, legal, entre a sociedade do qual ele participa e a sociedade que ele pretende integrar. Vejam, quando eu falo de cessão de cotas e responsabilidade, este é um assunto muito tormentoso. Eu disse a vocês que no MIMI3, que fala sobre o tempo de responsabilidade dos sócios, a qual responsabilidade eu estou me referindo? Até aproveitando o gancho da pergunta, da terceira pergunta sobre as responsabilidades, dos sócios. Vejam, como é que eu posso imaginar este tempo e por que o legislador estabeleceu um tempo de dois anos para eu manter a responsabilidade do sócio? Por quê? Primeiro, porque se entendeu que dois anos é um tempo razoável dentro da dinâmica de uma sociedade empresarial para que uma vez o sócio tenha saído do seu quadro societário, não teria sentido ele permanecer cinco anos responsável por atos do qual ele fazia parte enquanto sócio. Então, obrigação de sócio é obrigação que também está relacionada ao tempo do exercício de responsabilidade. se eu leio o artigo 1003 que fala que após a cessão das minhas cotas eu tenho dois anos para ser responsabilizado até dois anos da minha saída evidentemente eu tenho que fazer um raciocínio um pouquinho ao contrário. Bom, se em dois anos eu tenho que ser eu posso ser responsabilizado isto quer dizer que minhas obrigações estarão inseridas neste contexto de responsabilidade também para eu observar a qualidade das minhas obrigações naquele momento e o reflexo que ela terá para a sociedade após a minha saída. Por quê? Porque se estou saindo e até aquele momento nada de ruim ilícito ilegal reprovável foi consignado por que eu deveria ser responsabilizado indefinidamente. Por quê? Não há razão por isso que se estabeleceu dois anos para esta responsabilidade. Então, na aula de hoje nós tratamos das cotas sociais, das responsabilidades do sócio, das obrigações do sócio, das limitações para a cessão das cotas, das obrigações que nós temos para entendimento do direito empresarial, observarmos sócio, quem pode ser, mas, fundamentalmente, eu saber como é que a sociedade pode estabelecer responsabilidades, obrigações e direitos em seus instrumentos e atos constitutivos. Obrigado, até a próxima aula. Se você tiver dúvidas sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br